Léo, nessa época Nessa época aí do planeta Você não tinha assim Ah, vou entrar aqui no grupo do Facebook Da Disney Não tinha Facebook nessa época Só pra te falar, não tinha Facebook A gente tinha o Orkut Saudoso o Orkut Eu cheguei a ter um número bem legal De seguidores no Orkut Aí começou o Twitter a vir com força Eu cheguei a ter 10 mil seguidores no Twitter E aí eu fiz uma parceria Com uma pessoa e a pessoa roubou O perfil pra ela, deixamos pra lá Acontece, você confia nas pessoas E às vezes a pessoa não merece A confiança que você dá Mas perdeu uma amizade Ele ganhou seguidores Já até um dia desse eu entrei pra ver quantos seguidores ele tinha Perdeu metade do que eu tinha conseguido Já aconteceu com a gente também, viu Léo Começamos do zero de novo E o que ninguém copia é o talento E hoje em dia Eu uso o meu nome, tipo, se a pessoa me roubar Tem que ser outro Leonardo Não faço as parcerias com charas meus Eu quis colocar meu nome, Cadê o Léo Poucas pessoas lembram da referência Só quem foi criança na década de 90, 80 lembra disso Vocês sabem de onde vem o Cadê o Léo do meu site? Não, não tô lembrando Vocês assistiam o Rá-Tim-Bum? Pouco Eu também assistia pouco Então, tinha um especial Vocês lembram do Cocoricó? Sim, sim O Júlio, antes de ser estrela do Cocoricó Ele ganhou um especial na TV Cultura Chamado Um Banho de Aventura E ele tinha um leãozinho chamado Léo E tocava a musiquinha Cadê o Léo, cadê o Léo? E daí eu veio a ideia, eu tava assistindo Procurar nome pra site é uma merda O Planeta Disney Poucas pessoas sabem disso Eu vou contar aqui pra vocês Mas o Planeta Disney veio do Planeta Xuxa A Xuxa tava estouradaça com o Planeta Xuxa E aí eu peguei e falei Porra, mano, eu assisti um nome pro meu site Um nome pro meu site Aí eu tava assistindo o Planeta Xuxa Eu falei, Planeta Disney Porra, legal E foi Mas, infelizmente Eu ainda tenho o Facebook do Planeta Disney até hoje Tem bastante seguidores O pessoal tem um engajamento legal lá Mas Eu não uso muito mais o nome Planeta Disney Porque a Disney pode me processar a qualquer momento Eu tô usando o nome de uma empresa E eu sempre tomei o máximo de cuidado Do que eu postava Como eu postava Evitando palavrão Eu tinha muito seguidor no Facebook Criança E muita mãe e pai Que me seguem às vezes Pra pegar dica É uma grande responsabilidade Sim, por isso que eu falo Quando eu tô conversando com os meus amigos O próprio papo animado A gente tá na nossa cabeça bem claro Que pode sim Ter criança escutando Mas a gente fala pra adulto A gente não tá aqui Pegando e indicando Gente, assistam Galinha Pintadinha Peppa Pig Assistam o desenho do Disney Junior Não A gente tá indicando coisa Pra adulto assistir Então é aquela coisa Tipo Nós adultos Indicando coisas pra adultos Óbvio Às vezes a gente chega e fala Olha, esse desenho aqui Meu sobrinho gostou Você que é pai Que tá escutando a gente Passa pro teu filho Que pode ser que ele curta Então a gente tem essa coisa E aí eu consigo ter um pouco mais de liberdade Pra às vezes falar um palavrão Às vezes falar alguma coisa Mas, por exemplo Escrever Eu já tenho um outro tratamento Eu sempre tive aquele problema de Eu não consigo escrever gíria Porque você pode incentivar a criança A usar gíria Ou então abreviar A gente vinha daquela época do ICQ Do message Onde que a gente usava VC Não sei o que E eu era a única pessoa Que eu escrevia pros meus amigos Oi, tudo bom com você? Não era tu de VC Interrogação Porque eu sabia que Se eu começasse a escrever Usando gíria Ia acabar saindo gíria No meu texto Sem eu perceber E não era aquela coisa de tipo Eu não tinha revisor Eu sempre trabalhei com o Planeta Disney Praticamente sozinho Tem pessoas maravilhosas Que passaram pela Teve a gente Filha da puta Mas teve pessoas maravilhosas Que me ajudaram Eu tinha uma amiga minha Que fazia todos os meus Layouts de site Ela era incrível Fazia banda Fazia display Ela me ajudava Sem cobrar nada Eu tinha amigos Que me ajudavam Legitando vídeos Sim Era muito bom Se você entrar Se você colocar Planetadisney.blogspot.com Você ainda acha Todas as notícias Da época que você acessava O Planeta Disney Todas estão lá Todas Eu tenho um arquivo Muito grande Inclusive esse blogspot Inclusive através do blogspot Que eu falei Deixa eu pesquisar O que é esse blogspot Aí eu criei O meu primeiro Assim Primeiras coisas Que eu fui criando Na internet Foi lá nesse blogspot Que você podia criar Se eu não me engano O IG tinha um negócio De sites Que era HP alguma coisa Era HP HP páginas Alguma coisa assim Eu lembro Isso Eu já cheguei A ter Planetadisney.hppaginas Eu passei por tudo Que tinha que passar Depois de um tempo Que eu comecei a ganhar dinheiro Que eu comecei a investir O pessoal fala O que o Planetadisney Já te trouxe de dinheiro Porra nenhuma Eu nunca ganhei Um centavo com o site A única vez que eu ganhei Foi quando eu tava fazendo sociedade Com esse meu ex-amigo E ele pegou o dinheiro Só pra ele E eu falei Ah gente Não preciso disso Eu tenho emprego Mas eu não precisava Tipo Sabe quando você Ele pegou o dinheiro Eu perdi uma amizade Pra mim foi pior Perder a amizade Do que perder a parceria Porque parceria Você consegue A torto aí E era uma amizade De anos Então Ai gente É incrível assim Ver o seu comprometimento Com a coisa Porque assim A gente aqui no Vinos Filmes A gente também faz por amor Assim Não é Sim Não tem nenhum interesse comercial Mas a gente tá É isso que mantém Que faz a diferença Que faz a coisa assim Não Se vier dinheiro Vou falar Tipo Ai não preciso Óbvio Se vier um dinheiro legal Com certeza Vou regar gente Seria maravilhoso Eu não precisar Eu adoro trabalhar Com assessoria de imprensa As pessoas que me conhecem Vocês mesmos me conheceram Por conta da assessoria de imprensa É Eu adoro falar de cinema Eu adoro divulgar filme Eu adoro fazer o que eu faço Mas se eu ganhasse dinheiro Falando sobre Disney Ou Desanimado Eu ia ficar mais feliz ainda Porque eu ia poder Me dedicar mais Porque as vezes Eu sinto falta Por exemplo Se você entrar hoje No meu site Cadê o leu.com.br Você vai ver Que não tá tão atualizado Eu atualizo Semana sim Semana não As vezes fica um Dois meses Sem atualizar Por conta da pandemia As vezes você não tá Com a cabeça boa O mês inteiro Você vai falar Gente foda-se Eu já não vou atualizar o site Eu sou daqueles assim Que antigamente Eu me forçava A criar conteúdo todo dia Hoje em dia Eu já não faço mais isso Tipo Eu tô com vontade de escrever Eu vou lá e escrevo Não tô com vontade de escrever Gente eu vou assistir uma série Vou assistir um filme Não tô ganhando nada com isso Mas eu sempre tento Trazer informação Pra galera de algum jeito Hoje Eu me forço A ter um episódio novo Por semana No Papo Animado E não é só chegar e gravar Eu edito Eu monto roteiro Eu vou atrás dos convidados Que a gente sempre tenta Trazer gente legal Pra poder falar Experiências O que gosta O que não gosta E a gente vai completar Dois anos de podcast agora Que era uma ideia Que no começo Quando a gente gravou O episódio piloto Eu e o Alan Eu não participo sozinho Eu participo com um amigo meu O Alan Que também A gente se conheceu Porque ele tinha um canal De Disney E a gente Acabei esbarrando no canal dele Ele já seguia Meu conteúdo Gostava Mas ele falava Ah, eu não vou chegar Pra falar com o dono Do Planeta Disney Eu falava Gente, eu sou normal Eu respondo todo mundo direitinho Às vezes Tô de puto Tô puto Nós temos um presidente Que nos deixa puto Todos os dias Mas às vezes A gente tá de bom humor A gente responde Legalzinho com as pessoas Às vezes você tá ali Bob Iger Pelo amor de Deus Me ajuda nós Brincadeira Não dá Mas A gente começou Essa brincadeira De fazer o podcast Eu lembro que Às vezes a gente conversa Fazendo reunião De pauta E eu falo pra ele Eu falo Porra, mano Eu jurava que nem Ia passar do episódio 5 Essa merda Que a gente ia desistir Tipo, tu falar Não Oi? Outra coisa É muito legal A questão do podcast Ou da conversa Que a gente tava Tendo um papo Aí em off Falando sobre Como é difícil A gente mesclar O trabalho Que dá dinheiro Do trabalho Que a gente gosta Que a gente gosta, né? Então a gente tem que facilitar A gente tá Por exemplo Aqui Estamos fazendo Uma live gravada Que facilitou Acabou A gente Não tem tantas dificuldades Assim pra fazer, né? Às vezes a gente coloca Muito empecilho Muita coisa Que a gente quer fazer E acaba não saindo, né? É, porque a gente quer fazer Uma coisa legal Eu sou uma pessoa super Que fico cobrando Eu quero produto de qualidade Eu consumo produtos Que eu acho muito legal Hoje em dia A gente tem diversos canais No YouTube Que falam sobre Disney A maioria Pra mim Não me atinge Eu não sou o público Alvo deles A galera grita A galera age Que nem retardado Tem gente que gosta Eu acho super legal Eu tenho amigos meus Que são YouTubers Falam sobre Disney Tem um conteúdo legal Mas tem vezes Que eu acho Que eles exageram um pouco Não é muito A minha praia Eu acho que eles Querem atingir Um público infantil Acho certíssimo É que nem filme Tem gente que chega Ah, esse filme da Disney É muito infantil E qual é o problema Mas Léo Funciona Eu acho que tem também Diversos tipos de cobertura Eu tenho um canal Que eu sigo É americano Que eu sempre falo Pro Rafa Que o pessoal Só comenta notícias E tal E eles são bem Especializados em Disney E nos parques Lá da Disney Qual que é o canal? Que é o Princess and Princess Príncipes and Princess E aí eles tem um canal No YouTube Então assim O pessoal desenvolveu A forma que eles podiam Pra falar sobre O que eles gostam E a gente tem que respeitar E cada um tem o seu estilo Mesmo Claro E fazer o nosso Eu acho legal Essa variedade Mas por exemplo A gente não encontra Um canal Pra adultos Falando sobre Disney No Brasil Sabe? Que você vai ter informação E com o podcast Que pra mim É mais fácil Porque por exemplo Hoje a gente tá aqui Tô arrumadinho Pôs uma camiseta Tô quim A gente arruma a luz A gente tá tudo bonitinho Pra parecer legal no vídeo Mas no podcast Já gravei de pijama Doente Cagado Com a cara toda Fudida E só tá gravando Tua voz E eu com o Ala A gente grava só com o áudio A gente se corta Quando sabe E a gente já meio que Com o tempo A gente foi aprendendo O Ala vai respirar agora Então eu preciso falar Deixa eu só te cortar Um minuto aqui Peraí A gente já sabe Mais ou menos O tempo do outro A prática A gente vai se acostumando Tem vezes que eu já sei Quando ele tá puto Com o convidado Ele sabe quando eu tô puto Com o convidado Às vezes a gente tá Fazendo podcast Aí você escuta o tac-tac-tac Um do outro Eu falo Ela vai me mandar mensagem Ele eu vou mandar O convidado a merda Pelo amor de Deus Não faça isso Ô Léo E como é assim No seu trabalho Hoje em dia Você traz muito Dessa experiência também De 20 anos De projetos De 20 anos de Disney E tem aquele diferencial Porque não só O que a gente vai aprendendo Na vida O Léo de 20 anos atrás Coitado, inocente Era o Léo que queria Trabalhar na Disney Que você chegava e falava Nossa Qual que é o seu sonho De vida Trabalhar na Disney Hoje se alguém da Disney Chegar pra mim e falar Você quer trabalhar aqui Eu falo não Obrigado Eu adoro Disney Mas eu adoro Falar mal da Disney Quando preciso falar mal E se eu ganhar um salário Da Disney Eu não vou poder fazer isso Eu vou ter que aceitar E falar Ai que merda gente E vou ter que ficar quieto Como eu não tenho Vínculo com a Disney Eu não tenho parceria Com a Disney Durante muito tempo Eu tava até conversando Essa semana A gente tem um grupo De podcasters De animação No WhatsApp Do pessoal Que fala sobre animação E aí um dos meninos Que já me conhece Há milhões de anos Ele me conhece Antes de eu fazer O Planeta Disney Ele chegou pra mim E falou Nossa Léo Eu lembrei Esses dias Das brigas Que você tinha Com o pessoal da Disney De como a galera Confundia você Porque meu site Chama Planeta Disney Chamava Planeta Disney E a Disney Tinha um programa No Disney Channel Chamava o Disney Planet Que era apresentado Tinha uma época Que ele era um programa Semanal Com meia hora E eles contavam Bastidores Do que tava falando Nos parques Dos filmes Entrevistavam a galera E depois de um certo tempo Ele virou tipo Um comercialzinho No Disney Channel Provavelmente Quem assistiu A época de ouro Do Disney Channel Conhece o programa Então todo mundo Achava que eu era da Disney Então era aquela coisa Ah O Planeta Disney É da Disney Então o que eu recebia O que eu via O pessoal usando O meu site Como referência De tipo Ah saiu no Planeta Disney Que a Disney Vai fazer tal tal coisa E a Disney Não tinha oficializado isso No mundo inteiro Então eu imagino Que o pessoal Dos Estados Unidos Via Comia o cu Da galera do Brasil E eles iam comer O meu cu depois Tipo Filha da puta Da onde você tirou isso Aí eu falava Gente tá aqui 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 E eu tinha Onde estavam As informações E eu passava Tipo Eu nunca tive Aquele problema De Ai tira do ar E eu Beleza gente Já postei Faz três dias Hoje que vocês viram Todo mundo que eu queria Que visse já viu Então Whatever Então eu sempre tive Um relacionamento Muito legal No começo O pessoal Me via só Como fãzinho E naquela época Eu nem pensava Ser jornalista E aí eu peguei E falei Olha a gente tem o site Tá dando certo Eu gosto de escrever Na faculdade de jornalismo Não precisa ter números Porque eu sou uma desgraça Com matemática Gente Tipo Qualquer Segunda fase De qualquer faculdade Que tivesse Química e física Eu tava fudido Porque eu não ia conseguir Passar de jeito nenhum Mas E aí gostou desse vídeo Tem muito mais vídeo bom Pra você assistir Viu Ó o negócio é o seguinte Você vai em youtube.com E procura Vira os filmes Se inscreva no nosso canal E também ative as notificações Tocando no sininho Mas se você estiver vendo isso No facebook Olha tem um truque Muito sacana Que o facebook Não deixa você saber Que eu vou te contar agora Vai na página Vira os filmes Clica lá nos Três pontinhos E aí você vai Em feed de notícia No feed de notícia Você vai mudar Pra favorito É isso Isso vai garantir Que você faça parte Da família Viu nos filmes